Muito bem, a última participação, pastor Zé Welto, eu louvo a Deus, Deus ter orientado e permitido o senhor para falar sobre os animais revelados na Bíblia, né, que de fato foram usados, como nós também cremos, que foram usados por Deus. Imagina o senhor que eu gerenciava o departamento de informática do Banco Bradesco, agência 1461, durante seis anos, queria concluir matemática na faculdade e de repente tive que parar tudo, quando caí canceroso, câncer no cérebro, câncer na bigorne, câncer nos ouvidos, câncer na garganta, câncer no estômago, câncer nos ossos e câncer no sangue. Aqui em Campinas, eles me conhecem, passei por Campinas, Mato Grosso, Paraná, inclusive, pastor Zé Welto, na última vez que eu estive em Campinas, o nosso querido presidente, pastor Sebastião Rodrigues, ele retornou comigo, no mesmo avião, eu com a cabeça toda cortada, os médicos disseram, a massa cefálica virou câncer, mas dentro do avião, pastor Sebastião me disse, Paulo, Jesus vai te curar e você vai ser um pregador de milagre na terra. Mas observe bem que o tempo passou e Jesus não me curava, não era o tempo. Mas um dia, o senhor Jesus me levou, pastor Zé Welto, em um galinheiro, isso não foi uma visão, João, isso não foi um sonho, foi metafisicamente, foi como o João foi trasladado, eu fui trasladado metafisicamente até o galinheiro e o milagre que Deus fez, pastor Zé Welto, ele foi tão terrível que durante os primeiros 90 dias eu dei testemunho errado, porque quando eu estava dentro do galinheiro, o senhor Jesus Cristo usou um galo e uma galinha para me curar. Uma galinha colocou a asa em mim, falando em línguas estranhas e o galo interpretando. Na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, há alguns anos atrás, eu tive o desprazer de dizer que Jesus batizou as galinhas para falar comigo. Pastor Sebastião, quando soube apavoradamente, me chamou e disse, meu filho, que Deus usou a galinha e o galo em línguas e te curou, eu sei, porque eu acompanhei você na doença, mas a partir de hoje diga que o senhor Jesus usou em línguas o galo e a galinha e não diga que o senhor Jesus batizou. Mas pastor Zé Welto, finalizando, por favor, parece que estou repetindo de novo a última pergunta. Como é que o senhor vê essa fórmula estrondosa, terrível, de Deus usar um galo e uma galinha? A galinha, por sua vez, falando em línguas e um galo interpretando e ficou comprovado que o Paulo Roberto hoje está curado para a glória de Deus. Meu irmão, eu acabei de dizer a você que Deus tem a sua forma de trabalhar. Eu não posso ser incrédulo àquilo que Deus fez, pois nem eu e nem nenhum ser humano pode contestar o que Deus fez. Você está aqui, curado pelo Senhor. Agora, o método como ele usou, na verdade, é o mais exótico possível. É evidente que muitos criticam, mas se fosse nos nossos dias uma jumenta falar para um profeta, seria também o mesmo impacto, não ter nenhuma dúvida. Agora, Deus quis usar as aves, isso é problema de Deus. Eu não tenho aqui que pôr em dúvida a maneira como Deus operou. O importante é estar diante dos nossos olhos o resultado. Você está aqui, curado, e ninguém pode contestar o que Deus fez na sua vida. E aí E aí Tchau.